Olá para você que nos assiste, estou aqui com o deputado estadual Alencar do PT e com o ex-ministro do trabalho e da previdência social Luiz Marinho. Boa noite, eu queria primeiramente agradecer pela essa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco Alencar, o que você achou do evento, o que você achou da participação do público e da importância desse evento para os trabalhadores sobretudo. O evento foi muito bom, excelente, bela iniciativa dos vereadores Cláudio Ramos e Aparecido Marabras, uma sexta-noite as pessoas presentes, câmara lotada, gente em pé e até agora esse horário ainda terminando o evento agora. Então demonstrou a importância do tema, que as pessoas estão sensíveis a isso, né? Afinal de contas está em risco a aposentadoria dela, está em risco no final da sua vida laboral, do seu trabalho, poder receber um benefício para garantir a subsistência. Com a proposta colocada, as pessoas terão que trabalhar até 65 anos e para ter aposentadoria integral ter contribuído por 49 anos, ou seja, teriam que começar hoje com 16 e trabalhar de forma sem nunca ficar desempregada até os seus 65 anos. Praticamente impossível, finalizando também as mulheres, aumentando a contribuição da mulher, o tempo de aposentadoria, essa sensibilidade das pessoas, né? O que demonstra a importância desse tema. O Marinho, que foi ministro da Previdência aqui, deu também uma aula sobre as questões que envolvem a Previdência Pública, que o problema dela também é o desemprego que esse governo tem gerado no país, menos pessoas contribuindo, o que afeta a Previdência. Então, parabenizar os vereadores pela iniciativa e acho que através de muita mobilização, muita manifestação, é que nós vamos conseguir derrotar essa proposta que afeta a vida de todo trabalhador, homem, mulher, do campo e da cidade, do setor privado, do setor público, professor, todos estão sendo penalizados por essa proposta que acaba com a aposentadoria pública. Maravilha. Luiz, hoje o principal argumento do governo para sustentar a reforma é com relação à Previdência estar deficitária, né? E se não ocorrer a reforma, ocorreria um colapso no nosso país. Você foi ministro há 10 anos atrás, né? Foi de 2007 e 2008, da Previdência Social. Como que é realmente a situação, você que esteve mais próximo, que esteve por dentro da real situação, o que realmente acontece? Se realmente está deficitária? E se está deficitária, qual seria a alternativa a esta reforma? Para que não fosse necessária a reforma e, ao mesmo tempo, resolvesse o problema financeiro em que nos encontramos? Na verdade, tem algumas coisas a ser feita. Tem que retomar o que nós fizemos no governo Lula. Racionalizar o sistema, ou seja, investimento na gestão, combate à corrupção, combate à sonegação. Então, o sistema financeiro tem sonegado, grandes empresas, grandes grupos econômicos têm sonegado. Então, o combate à sonegação é fundamental e, acima de tudo, gerar novos empregos. Quando a economia vai mal, tudo vai mal. Vai mal a Previdência, vai mal em cada lar, vai mal as contas das prefeituras, dos estados, da União. Tudo dá errado. Agora, quando você gera empregos, o presidente Lula, no seu governo, gerou 22 milhões de empregos. E 2 milhões de empregos são 22 milhões de pessoas novas que passaram a contribuir com a Previdência. E gerou superávit. Agora, nós estamos gerando milhões de empregos, menos, milhões de pessoas contribuindo para o sistema. Ou seja, gera déficit. Então, nós precisamos retomar, na verdade, o processo de esperança do povo brasileiro, do jovem, homens, mulheres, do povo trabalhador. Esse desmonte que eles querem fazer, na verdade, tem duas grandes vítimas aqui. As mulheres e os trabalhadores rurais. Além do conjunto dos trabalhadores, mas esses dois em especial. Nós não podemos permitir essa irresponsabilidade. Luiz, esse é um tema que gera um grande consenso. Hoje, o microempresário, o trabalhador mais pobre, o funcionário público que seja, todos estão contra essa reforma. A grande maioria da população está contra essa reforma, pelo menos da forma com que ela está sendo proposta. Tendo em vista isso, e esses movimentos que estão sendo feitos, não só aqui em São Paulo, como no país inteiro, qual é a chance que você vê hoje dessa reforma não passar no Congresso, não passar no Senado? Eu vejo chance, sim. Quero chamar a atenção dos telespectadores. Você mande mensagem para o seu deputado. O deputado federal que você votou. Manda, liga para ele, pega o número do gabinete, liga para lá, passa e-mail, passa zap, faça o movimento que você pode fazer. Essa é a forma da gente impedir. Lembrar aos deputados que 2018 está logo aí. E eles vão vir pedir o seu voto. Portanto, você tem a responsabilidade de nos ajudar a evitar esse desmonte. Nos ajude para que eles possam botar a mão na consciência e enxergar cada trabalhador e cada trabalhadora a necessidade de preservar os seus direitos acima de tudo. E não é só da Previdência, não. Nós estamos falando também da chamada reforma trabalhista, que é a lógica de terceirizar tudo, de desmontar também as conquistas arduamente conquistadas em décadas e décadas de luta. Então, cada um de nós vamos fazer cada um a nossa parte, que eu acho que dá para convencer e dá para reverter esse processo. Alencar, existem novas iniciativas em vista, como a de hoje, novos movimentos marcados, novas paralisações? Mas, com certeza, por exemplo, amanhã na cidade de Guarulhos, nós estamos fazendo um ato público, calçaldão da cidade, a partir das 9 horas, contra o fim da aposentadoria. Isso não é reforma, né? Reforma se você tentar melhorar algo, né? Isso aí está acabando, de fato, com a aposentadoria pública. E terão tantos outros atos aqui na região do Alto GT. Esperamos, como foi sugerido, que os movimentos sindicais, os parlamentares da região, pressione também os deputados federais para que eles coloquem a mão na cabeça e pense que o eleitor dele, o cidadão da região, de todo o Brasil, vai ser prejudicado com essa reforma que até agora eu não achei uma pessoa favorável. Quem está favorável é isso. Então, esperamos que o deputado federal pense bem naquilo que ele vai fazer e naquilo que ele vai votar. E manifestações teremos tantas outras. Por exemplo, no dia 28 de março, os professores estaduais vão fazer uma grande manifestação, uma nova manifestação, porque os professores também são lesados, aumentando a idade mínima deles hoje, que parando todo mundo igual para 65 anos. E hoje tem a diferenciação que o professor é menor e mulher também, né? As mulheres estão sendo... já trabalham a dupla jornada, a tripla jornada, e vão ter que trabalhar 49 anos para ter aposentadoria integral. É um absurdo. Ok, gostaria mais uma vez de agradecer e parabenizar pelo ato. Parabenizar a TV Cenário aí também pela cobertura do evento. Muito obrigado. Obrigado.